Música Oi pessoal, CatTB123 com mais um vídeo pra vocês E finalmente gente, o JTQ divulgou o resultado daquele concurso de itens dos Jamers Vocês lembram gente, que eu até desenhei pro concurso, né, um coca Na esperança, né, de um dia vir coca pro AJ Pois é gente, não veio coca Mas o AJ, ele divulgou nesses últimos dias 4 itens escolhidos Ele, né, divulgou um por dia, né, mas eu resolvi aqui esperar pra poder fazer um vídeo só pra vocês Então gente, olha aqui ó, o primeiro item escolhido Foi essa bolsa aqui gente, ó, tipo carteiro Né, que o AJ até divulgou também o desenho original aqui do Jamer Ó gente, ó, o nome do Jamer é esse aqui Não sei direito, direito aqui como ler Cherches Break X Cherches Break X Sei lá gente Mas o item, né, que ele desenhou foi escolhido E virou aqui um item no jogo Inédito isso, né gente Ó, aqui diz gente, que esse aqui foi o primeiro colocado, né Aí tipo, não sei se é o primeiro lugar de um total de 4 ou 5 ou até mais Mas o AJ, ele divulgou já alguns, tá gente Ó gente, o segundo item O segundo item escolhido foi esse aqui, ó Esse gorro da What Works Interessante, né gente Ó, Jamer aqui Wolf Right Né, deu assim Uma puxada de saco básica Na What Works E ele foi escolhido Né Legal, gente O outro item escolhido Foi, ó Essa cauda aqui De unicórnio galáctico Né, ó O desenho aqui do Jamer foi esse Né Olha, bem bonito aqui o desenho, né Tipo, no desenho é bem bonitinho Mas vamos ver como ficou o item pronto, né E gente, não sei se vocês perceberam Mas eles vão vender por tempo limitado Pouco tempo, gente E o quarto item até agora É essa faixa de frasco de DNA Né, desse Jamer aqui Artistic Clause 356 Bom, então gente, bora na loja finalmente comprar E eu vou dar a minha opinião sobre esses itens Já tá cheio aqui de gente Então, gente Bora lá Olha, gente Os novos itens E a cauda de porrete Mas, ó, gente Primeira coisa que vocês percebem É que o EJ colocou o preço bem lá no alto Ó, gente, ó 10 mil joias cada um Nem todo mundo tem tanta joia Pra comprar vários desses itens E ainda vão ficar, né Por tempo limitado Então, pode ser que, né Venham valer bastante no futuro Então, gente A princípio eu vou comprar aqui Dois de cada, né Em cores diferentes Vou comprar essa bolsa É, vou comprar nessa cor aqui Gente, difícil Ah, acho que vou comprar essa daqui mesmo Comprar aqui o gulho da Wediworks Comprar aqui o vermelho Agora aqui Vou comprar dois aqui Dessa cauda Gostei Ele só mudou aqui a cor dos frascos, né Vou comprar aqui Só um, gente Só um mesmo Já tá bom Ok Então, vamos ver agora, gente O que eu achei Desses novos itens, né Porque eu só vi eles por gemar Mas eu não usei Né Então Vamos colocar aqui eles Pra gente ver Bom, gente Então, bora começar aqui Com o gorro Olha, gente Que aparentemente aqui Foi o que eu mais gostei Ah, olha, gente Como é que ficou Como é que ficou legalzinho, né No lobo do ar Tipo Tipo Tem item que Fica bem no lobo do ar Principalmente item de cabeça, né O que eu particularmente Acho um erro Porque é o animal mais usado Mas, enfim Até que eu gostei desse item, gente Talvez se não tivesse a calda Se mexendo Assim, ó Se não tivesse essa calda Se mexendo Seria até melhor Né É Sem essa calda aqui Eu acho que ficaria melhor Né Ia ser mais parecido Com o gorro fantasma Mas eu gostei, gente Gostei Agora, gente Vamos ver aqui A bolsa Ó Não é bem o tipo de item Assim que eu particularmente Gosto, gente Não é bem assim que eu gosto Né Tipo, pra corpo Eu gosto mais, assim De asas Né Pro corpo Ou saias, né Mas bolsas Mochilas Eu não sou muito fã, não Esse item Que pode ser legal Pra fazer, assim Um roleplay Né Pra fazer um vídeo Que eu precise de um look específico E tudo mais Mas Assim Tipo, pra look Pra fazer look, né Eu não curti muito esse item, não Mas É a minha opinião, tá, gente Nada contra quem gostou muito Mas, ok Agora vamos ver, gente A cauda de unicórnio Vamos lá Ó, gente Ó, até que esse item aqui é bonito Né Tem Assim Uns detalhes legais, ó Tipo Né Todas tem Duas cores, né Pra dar, tipo, assim Um Um degradê Né Tem esse brilhinho também, ó Na ponta É Tipo Uma poeira, assim Galáctica É assim Volta, ó E até solta, assim No ar, ó Como vocês podem ver Aqui E o movimento da cauda Também, né Ó É bem lento, ó Bem lentinho Né Olha, gente Ó, você mexe assim Devagar Bem lembrando o espaço, né Tipo Sem gravidade E tal Assim, gente Essa cauda tinha Tudo pra ser 100% Perfeita Mas eu achei O design dela No lobo, né Meio Meio Reto Sabe Meio reto Sei lá, gente Deveria ter, assim Mais uma Curvadinha Em cima Sabe Sei, gente Não sei Tá muito reta Pra cima E muito grande Também Né, gente Acho que ela deveria Ser um pouquinho menor Olha, gente O tamanho É, tá Tipo Maior que a cabeça Tá quase, assim Passando a cabeça Né Essa cauda, gente Tinha Tudo pra ser 100% Perfeita Mas, né Eu não gostei muito Do design dela No lobo Bom, gente Por último aqui A faixa Olha, gente Foi o que eu menos gostei Assim Olha É interessante aqui A ideia Levar os seus frascos De DNA Com você Né Pra aventureira Essas coisas Mas Eu não gostei muito Não, gente Inclusive Eu comprei um só Por enquanto Bom Eu ainda Não testei aqui Né Esses itens Nos outros animais Porque Pra mim Tem que ficar legal No lobo do ártico Que é o O que eu mais uso Mas Depois Depois Vocês Testem aí E Me falam O que vocês acharam Ok, gente Ah, e corre Tá, pessoal Porque É por tempo Limitado Vai ficar Por pouco tempo Então Ok, pessoal Espero ter curtido Esse vídeo Se você gostou Deixe seu like Seu comentário E me diga Se você acha Que o AJ Escolheu bem Esses itens Eu não sei, gente Eu prefiro colocar O que vocês acham? E se ainda não é inscrito Inscreva-se Para mais vídeos Como esse Tchau, pessoal E até o próximo vídeo Tchau Tchau